Foi iniciado aqui em Arco Verde uma nova etapa da vacinação bivalente contra a Covid-19. A partir dessa segunda-feira, dia 28 de março, foi iniciada essa nova etapa de vacinação. E nós conversamos com a coordenadora do PNI, Cláudia Cunha, que nos passou todas as informações necessárias para os grupos que serão contemplados. A partir de hoje, nós estamos vacinando idosos a partir de 60 anos, pessoas em instituições de longa permanência, que são jovens a partir de 12 anos, puérperas e gestantes, trabalhadores de saúde, pessoas em situação prisional e os seus profissionais dessa área. No caso, a partir dessa data, a Arco Verde inicia essa vacinação bivalente, que é a vacinação de reforço, para esses grupos prioritários. Então, até o momento, somente são esses grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde. As pessoas devem se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para estar recebendo a imunização bivalente. Cartão SUS, cartão de vacinação e o CPF. É importante fazer a vacina de reforço bivalente. Todas aquelas pessoas que estão dentro do grupo elegível e que estejam, no mínimo, com a vacinação primária, que é a primeira e segunda dose. Também, no mínimo, com quatro meses da última vacinação, da última dose que tomou. E é importante porque, para reforçar a imunização primária.